Olá meninas e meninas de Salve Ana Paixão, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal. E eu hoje trago um vídeo que eu gosto muito de ver e para mim é muito especial porque eu sim considero-me uma colecionadora de óculos de sol, sei que tenho um bocado de exagero, digamos assim, mas são óculos de sol que eu venho colecionando há muito tempo. Eu compro uma média de 2 óculos de sol por ano e gosto mesmo bastante, bastante, bastante. Espero que vocês gostem e queria-vos dizer uma coisa, não muitos, mas ainda tenho outros que não vos vou mostrar porque todos os que eu vos vou mostrar são óculos de sol que eu uso, excepto um que vou dizer no vídeo, mas realmente há óculos de sol que eu já acho que estão completamente ultrapassados, só que eu guardo-os porque sou colecionadora e há outros que eu compro em H&M e lojas assim que são para produção de moda. Portanto, esses não faz muito sentido eu mostrar-vos porque não são óculos que realmente eu uso no meu dia-a-dia, por isso vamos lá começar. Vou começar por vos mostrar os meus óculos de sol da Elysteva, eu só tenho um par de óculos de sol da Elysteva. Estes foram os meus, a minha última compra, vá. Eu adoro, eles são completamente diferentes. Eles têm assim um espelhado verde e depois têm, ah, tem dourado aqui do lado e aqui fazem assim um padrão, não sei, meio de tartaruga, vão a ver. Eu gosto imenso deles. Eu não gostei de dizer o preço de todos deles assim ao certo, mas eu penso que estes custam cerca de 290€. Eu penso que ronda isso, eu adoro. Sou a minha mais recente aquisição. O ano passado, eu estriei hoje em Portimão. Eu comprei... O ano passado nada, eu comprei estes, este ano, estes óculos de sol que, como vocês podem ver, não me assentam, porque o meu cão roeu-me, foi a única coisa, até hoje, que o meu cão me estragou. Eu estou marrindo, mas isto não tem piada nenhuma. Como vocês podem ver, a haste está cá em cima, enfim. Eles custavam cerca de 80€ e eu comprei-os já estes numa promoção por 40. Então, esta marca é a Unofficial e eu comprei na Multióticas e então acabei por ir lá e comprar o segundo par de altos. Portanto, comprei uns dois pelo preço de um. Eu gosto bastante deles. Eles são assim os óculos mais baratos que eu tenho para usar mesmo. Eles também têm as lentes verdes espelhadas e são muito simples, redondos e eu gosto deste pormenor aqui em cima. Estes óculos foi assim uma paixão muito grande e para mim, eu quando falo deles, eles são da Marc Jacobs e quando eu falo deles ou os uso, faz-me lembrar a altura em que eu era estudante universitária e abri a minha empresa. Portanto, eu tinha 23 anos e realmente faz-me lembrar essa época. Eu continuo a amar. São assim um estilo aviador, mas um pouco diferente. Eu gosto muito deles. Eles são brancos em massa e de lado tem aqui a dizer Marc e são azuis. Eu gosto imenso deles. Eu no blog vou deixar todas as referências que eu consegui ver, porque há muitos que eu já não consigo ver e muitos deles já nem sequer estão à venda, portanto nem vale muito a pena. Portanto, qualquer informação vão ao blog. Relativamente a estes óculos, eu sinceramente não me recordo do preço. Eu sei que não chegaram aos 200. Eu não sei se foram 170 em qualquer coisa, 180 em qualquer coisa. Este par que eu vos vou mostrar é da Raiba e eu comprei este ano também. Este ano, portanto, eu comprei 4 par de óculos. E são estes. Eu gosto bastante deles. Acho que são assim, não sei, estilo mais vintage, mais retro. E gosto muito e quando não sei muito bem o que conjugar, porque quase todos os meus óculos são bastante vistosos. Eu gosto de usar estes. Esse, eles custaram-me cerca de 120 euros. Este par de óculos que eu vos vou mostrar são da Polis e eu comprei-os em 2014. Eles custaram-me cerca de 93 euros e eu não sei porquê. Foi os primeiros óculos assim que eu comprei espelhados. Eles são mais retangulares. E são em massa e toda a haste tem assim este padrão. Eu gostei bastante deles. Na altura, não me perguntem porquê, eu metia e achava que parecia a Chiara do The Blonde Salad. E não sei, gostei na altura. São, de facto, alguma coisa que eu não uso muito, sou sincera agora. Gosto mais assim do estilo redondo. Mas eu gostei imenso deles e na altura comprei-os porque gostei muito deles e não os achei de nada caros. Então, estão aqui. Uma aquisição que eu fiz, eu não sei se foi em 2015. Ai não, não foi. Não foi, não foi, não foi. Foi em 2014. Que eu amo de paixão. E são, sem dúvida, de todos os que eu tenho, os meus preferidos são estes da Surreal, da Dior. São, sem dúvida, também os óculos mais caros que eu comprei. Eles são espelhados, em prata e a armação de lado é azul, de Dior e tal. Eu gosto imenso deles. Eles custam ainda hoje cerca de 390€. Eu penso que é esse o preço e vem numa caixa também um bocado diferente. Mas são, sem dúvida, aquele par de óculos que eu amo, 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 amo. E eu posso estar super simples. Uma t-shirt, uns jeans e eu meto este óculos e fico tato. Pelo menos para mim. Depois tenho aqui outros da Ray-Ban e estes eu nunca uso. Eu nunca uso mesmo. Eu comprei-os na altura... Estão a ver? Epá, eu acho... Eu acho não, eu tenho a certeza que fico com a cara assim. Eu tinha que estar assim. Tipo... Para eles... Primeiro são super pequenos para mim. E depois, tipo, eles são completamente tortos. Eu acho isto um grande exagero. Eu não me sinto bem com eles. Mas, isto eu comprei-os em 2009. Comprei-os no Algarve e eu lembro-me que os comprei. Eu ando sempre no óculos de sol e tinha deixado todos os meus pares em Leiria. Eu estava no Algarve e ia para Lisboa para o concurso Rock in Rio 2010, mas o concurso foi em 2009, no verão. E então, eu comprei-os e na altura amei completamente, mas de todo. Não faz mesmo o meu tipo. E o que é que eu vos posso dizer sobre eles? Eu lembro-me que eles custaram cerca de 120€ na altura e usei-os muito na altura. Agora não. Eu trouxe, por erro, os meus óculos de verde. Já agora aproveito para mostrar. Se vocês me virem assim, não estranhem. Sou eu, modo escritório. Lá não têm graduação. Há uma ligeira graduação deste lado, mas não têm praticamente graduação. Eu não necessito de graduação. É realmente para eu conseguir trabalhar sem cansar a vista a vista, visto que eu trabalho muito no online. Portanto... Vou-vos mostrar outro par de óculos que eu fiz. Os da Ray-Ban. E este, tirando-os da Ilesteva e os da Dior, foram, porque esses são mais recentes, estes foram aquele par de óculos que eu estou a limpar. Mais caros que eu tive, porque eram polarizados. Antes de comprar estes dois que vos disse. Eu... Isto é um modelo aviador, só que eu não queria o tradicional tradicional. Então eu corri tudo, tudo, à procura destes óculos. Eles são dourados de lado, na haste, e são... Eu não sei... Eu acho mesmo que vocês com a luz não vão conseguir ver muito bem, mas eles são em crocodilo à volta e eu queria mesmo muito, muito, muito. E é assim... Acho que isto fica bem em qualquer pessoa. Se vocês tiverem poucos, acho que isto é sempre uma boa opção para vocês comprarem, para terem para dar com qualquer coisa. Eu gosto imenso deles. Imenso mesmo. Tenho muito cuidado com eles. Porque mal estive. Consegui-me sentar em cima deles e foram para o arranjo e a partir daí eu tive mesmo muito cuidado, porque eu percebi que eles são extremamente frágeis. Embora que qualquer par que eu tenha, se me sentar acima deles, não devem ficar muito bons. Mas foi... Fui tão ou de leve e eles ficaram tão danificados. Mas eu gosto imenso deles. Tenho muito carinho por eles. Eu nem tenho estado a dizer. Muitos deles, aliás, grande parte deles foram os meus pais que me ofereceram. Este foi a minha mãe que andou a pé quilómetros e quilómetros e quilómetros a irmos a todas as óticas que eu conhecia até conseguirmos comprar. E eu amei, mesmo amei. E estes também, são aqueles que o meu namorado, cada vez que eu uso, ele diz, porquê que tu não usas mais vezes esses? Ficam tão bem. Ficas com ar tão giro com eles. E eu... Está bem. Agora vou-vos mostrar dois pares. E eu disse no início do vídeo que havia uns únicos que eu não usava, mas eu até vos vou mostrar. Porque ambos me foram oferecidos por causa do blog. E eles são os dois de peludo e são da Polar. Estes, estou a ver tudo azul, são aqueles que eu não uso muito porque não faz muito nem pouco o meu formato de óculos ideal. Eles são todo em veludo na parte da frente, do lado, não. E tenho estes, que eu gosto muito, são ambos da Polar, que eu gosto muito, que são modelo tipo aviador, de veludo, bordô. E eu acho que eles são ótimos, ótimos, ótimos para este tempo. Outono, óculos de sol. Estes são os ideais. Eu sei também que Ray-Ban agora lançou modelos com veludo e outras marcas também. No entanto, eu gosto muito destes e eu já tenho, há cerca de dois anos, talvez, dois aninhos, e eu gosto mesmo muito destes bordô. E agora vou passar para uns da Dolce & Gabbana, que são também em tartaruga, só que são tartaruga roxa, e é assim. Estes óculos foram pensados, quando eu os comprei, para dar bem com tudo, que são aquele modelo que ainda muita gente compra, porque fica sempre bem, eu acho. Eu também acho, sinceramente, eu acho que tem um rosto que se adapta bem aos modelos, porque há muitas pessoas que só ficam bem com um determinado tipo de óculos. No meu caso, eu até acho que o meu rosto funciona bem com a maioria deles, mais com os arredondados do que propriamente com os quadrados. De qualquer forma, não posso queixar relativamente a isso. Eu gosto destes, eles dão com tudo. Eles são assim, em roxo e tartaruga. E tem aqui o simbolzinho de G de lado. São assim, meio a gato. Ah, eu gosto deles. Sinceramente, andei muito tempo com eles mesmo, muito tempo com eles. E lembro-me também que foi, assim, uma altura que eu trabalhava muito com o modelo. E então, eu lembro-me muito de ir para o Expresso, não tinha carta, e tal, metia isto, e tipo lá, e aí eu para Lisboa, e trabalhava, associo muito isto a esse meio. Já passou também muito tempo, eu já os comprei há imenso tempo mesmo. Eu lembro-me que em entrar como Sales Advisor na H&M, e portanto associo muito a esse tempo. Depois, quero-vos mostrar dois que, como eu disse, eu uso-os, e como sou colecionadora, acho que faz todo o sentido. Estes que eu vos vou mostrar são o modelo da carreira, que eles são em massa, em cima, em baixo, são dourados, e estes óculos eram do meu pai. E eu lembro-me, desde sempre, desde sempre, de ver, lá em casa, e era miúda, e eu, ah, que coisa horrorosa, e não sei o quê. E depois, há cerca de três anos atrás, eu usei-os e amei, tipo, toda a gente olhava para mim como se eu fosse, assim, um bocado, um ET. Mas eu amei, amei, adoro este pormenor aqui em frente. Adoro mesmo. E eles, carreira, a sério, a carreira, de facto, caprichava mesmo, já na altura. E, por fim, vou-vos mostrar, não perguntem o preço deles da carreira, e não perguntem o preço destes. Eu comprei isto numa ótica que vende antiguidades. Lembro-me que eles me custaram cerca de cento e sessenta euros na altura. Sei que muitas de vocês vão odiar. Isto foi numa altura em que se usava muito óculos grandes, mas eu tenho um carinho tão grande por eles que eu voltei bem em dois usos. Eu sei que muita gente vai odiar, mesmo. Mas eu amava, e ainda amo, apesar de já não ser das minhas colhas preferidas, eu amava. Eu não sei a marca, isto é uma marca que já não existe, que é a NETStyle. É uma marca alemã, eu li perfeitamente o senhor explicar isto. Qualquer coisa que eu danifique neste par de óculos, eu já não conseguia. Estão a ver? Como ele é giro? Estes óculos têm mais de 20 anos. Quer dizer, tinham mais de 20 anos quando eu os comprei. Eu comprei-os há cerca de 5 ou 6 anos. Portanto, 6 talvez. Portanto, têm mais de 26 anos. E é uma preciosidade que eu tenho. Gostava de comprar mais destes, mas... Também sou sincera, nunca procurei muito. Isto faz-me lembrar muito, assim, aqueles pares de óculos que a Malia Rodrigues usava imenso. E, de facto, sim. Houve uma altura que se usava muito, muito, muito par de óculos tipo mosca. Eu tinha uns da Dior. Aliás, tenho uns da Dior. Uns da Lula chegavam. Eu estou a olhar para ali. Porque é a minha gaveta de óculos. E, realmente, eu até a vos podia mostrar. Mas não faz muito sentido porque eu não os uso. De todo. E, portanto, este sim, eu achei que era giro mostrar porque eu ainda uso. Embora que muito pouco. Porque, para além de ter outros que prefiro, tenho de ter muito cuidado com estes definidos. Muito cuidado porque, realmente, são estas peças. Estas, assim. Que fazem de mim uma colecionadora. E não só uma compradora compulsiva. Pelo menos eu vejo as coisas assim, dessa forma. E espero muito que tenham gostado. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Os vossos comentários aqui em baixo. A vossa opinião. Se isto é exagero, se não é exagero. Eu acredito que a minha coleção não vai ficar por aqui. Acredito que vá ser aquela coisa que vou gastar de dinheiro o resto da minha vida. Embora que a vida dá muitas voltas. E, muitas vezes, eu sei que vai haver anos e anos que poderei não comprar nada. Mas, sempre que tiver oportunidade, é nisso que eu quero apostar. Eu gosto muito. Acho que faz o look. E eu gostava muito de saber a vossa opinião. Não se esqueçam de seguir no Instagram, no Facebook e no blog. Eu ponho tudo, tudo no blog. E gostava muito de vos ver por lá. Obrigada. Obrigada. Obrigada.